O Viva Barueri de hoje vai mostrar pra vocês o esporte pra lá de tradicional. A bocha, ele é oferecido pela Secretaria de Esportes aqui na Associação Vila Ilhéus. E você que tá aí, vem conhecer! A bocha é oferecida aqui em Barueri desde o início da década de 90. E ao meu lado está o Chiquinho, que é o treinador da modalidade e vai explicar pra gente como é que tá constituído esse esporte aqui na cidade. Então, a bocha aqui em Barueri, a gente tem um apoio da Secretaria de Esporte, Barueri Esporte Forte. Estamos disputando um campeonato e contamos aí com um grupo de 22 atletas. E nós treinamos na cancha de bocha da Vila Ilhéus de segunda a segunda, a partir das 16h até as 22h. Então, a bocha consiste assim de oito bolas e um balinho. E cada bola valendo dois pontos, cada bola. Se você conseguir colocar uma bola próxima do balinho, vale dois pontos. Se você colocar duas, são quatro. E assim sucessivamente, as quatro dão oito pontos, tá certo? Tendo essa sequência, o jogo só termina quando cada equipe completar 18 pontos. A gremiação de bocha de Barueri participa até de campeonatos. E ao meu lado está o argentino, que é um dos jogadores que vai contar pra gente como que é esse campeonato e como é a emoção de participar dele. Nesse campeonato de Osasca, afinal, vai ser dia 20. E praticamente a prata já tá garantida. E o campeonato de São Paulo tá na final, na reta final. Provavelmente a gente vai ficar com a taça de bronze. É emocionante, porque você tá participando, você tá convivendo, fazendo novos amigos, conhecendo novos lugares. Você tá colocando a mente e o corpo pra funcionar, você não fica parado. Tudo domingo é uma história diferente. Você joga a bocha só há seis anos, mas já descobriu que é um esporte que faz amigos. É um esporte muito gostoso. Eu comecei, gostei e recomendo pra quem quer jogar, quer aprender. É um esporte que distrai todo mundo e faz muitos amigos. E é um esporte que a gente joga em casa, sai pra fora, vai passear, volta, se dá bem com todo mundo, a família gosta e a gente se diverte bastante. O Viva Barueri mostrou pra você o mundo da bocha. A gente fica por aqui, porque agora a gente vai jogar. Tchau, pessoal!